Bom galera, se você está em uma emergência, pede para fazer soro glicosado ou soro fisiológico na diluição de medicamentos. O seu paciente tem diabetes do tipo 1, ou seja, ele é insulino dependente. E aí, você usaria soro glicosado ou soro fisiológico? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda a criar esses conteúdos diariamente para vocês aumentarem ainda mais o seu conhecimento. Beleza? Bora lá para o vídeo! Então, veja só. Todo paciente que tem diabetes, a gente sempre vai orientar esse paciente e a gente também vai fazer uso dessas orientações para reduzir o máximo possível aquilo que pode aumentar uma carga glicêmica. Glicose em excesso, a gente vai ter vários prejuízos, inclusive prejuízos renais a longo prazo. A questão é a seguinte, eu estou numa situação emergencial, onde talvez foi pedido, foi solicitado, foi prescrito algum medicamento para aquela situação emergencial, para ser diluída em um soro glicosado. Tendo em vista que no hospital não falta soro, então eu tenho soro fisiológico também, como eu tenho outros soros também. A questão é, pediram para fazer no soro glicosado. E aí, professor, faz, não faz, paciente tem diabetes, enfim. Eu vou começar te explicando isso antes de dar a resposta. No final da explicação você vai entender a resposta. Como? Vamos imaginar que um determinado medicamento, vamos pensar numa noradrenalina, vamos pensar numa noradrenalina. Noradrenalina, vamos pensar que ela tem 100% de efeito, né? 100% de efeito, tá? Uma ampola, né? Tem 100% de efeito. Quando eu pego a diluição e coloco em algum soro, aquele medicamento continua com aquela concentração, porém, ele foi diluído em um volume, seja 100ml, seja 250, seja 200ml, ele foi diluído em um volume. Então, aquela concentração vai entrar no paciente quando acabar tudo. Só que eu não preciso daquela concentração toda. Eu preciso de parte daquela concentração, gradativamente, porque vai ser em uma infusão contínua, para fazer o efeito, ok? Só que o seguinte, lembra que eu falei que ela tem 100% de efeito, de ação? 100% de ação? Quando você dilui aqui, ela permanece com esse 100% de ação, claro que está diluído dentro de um soro, mas ela permanece com esse 100% de ação, 100% de concentração aqui, ok? Quando você dilui para o soro fisiológico, existe uma redução da sua ação. Lembra que a ação é 100%? Então, essa ação, ela começa a reduzir, porque o soro fisiológico, a literatura apresenta que ele oxida um pouco o medicamento, tá? Então, a solução fisiológica oxida um pouco esse medicamento. E se o medicamento, ele sofre de uma oxidação, reduz o efeito, certo? E aí, o que acontece? Então, eu tenho noradrenalina aqui e noradrenalina aqui. Então, na mesma diluição aqui, aqui eu vou ter 100% do efeito, aqui eu vou ter menos do que 100% do efeito. Hipoteticamente, como eu não tenho esse número aqui agora, nós vamos pensar que aqui eu tenho 100%, aqui eu tenho 80% do efeito. Pode ser menos também, né? Pessoal, coloca uma estimativa para a gente ter uma comparação. Então, em uma situação emergencial, se você não tem 100% da potência daquele medicamento, isso é ruim. Por quê? Porque você vai ter que fazer dosagens mais altas para você conseguir chegar no pico de efeito. Fez sentido para você? Vamos colocar aqui um volume, uma vazão em ml hora. Vamos imaginar que aqui a gente está infundindo a 5 ml hora para manter uma pressão em torno de 90 por 60, né? O mínimo da pressão arterial. E aqui eu estou mantendo a 8, 10 ml hora. Ou seja, aqui eu estou com 5 ml horas, aqui eu estou com 10 ml horas. Ou seja, aqui eu tive que colocar o dobro para conseguir manter esse valor de pressão arterial. Então, o que acontece? Essa oxidação aqui, ela perde a potência de medicamento. E o soroglicosado não vai perder essa potência. E o que é legal de tudo isso? O que eu acho legal é que, numa situação de emergência, eu não posso perder potência de um medicamento. Eu não posso perder potência, eu tenho que ter 100% de potência de um medicamento. Essa é a ideia, né? É ter um medicamento na sua concentração que foi projetada. Então, o soro fisiológico, ele acaba não sendo legal quando eu tenho drogas importantes, que essas drogas são calculadas por peso. Então, é viável sempre usar aqui. Mas aí vem a questão do paciente que tem diabetes, né? Vai aumentar a glicemia do paciente? Claro que vai. Lógico que vai aumentar a glicemia. Mas eu estou preocupado com a glicemia do paciente? Não, estou preocupado com a vida dele. Então, se eu disse aqui que era uma situação de emergência, logo, eu preciso pensar na situação de emergência e fazer o medicamento conforme o que realmente o paciente precisa para sair da emergência. E a hiperglicemia? A gente faz insulina, tá? Porque tratar a hiperglicemia não é difícil, né? É fazer insulina no paciente. Agora, tirar o paciente de uma emergência, pode ser que a gente não vá conseguir. E se eu tenho medicamento com potência reduzida, a minha chance de tirar ele da emergência dificulta ainda mais. Fez sentido pra você? Então, se aqui eu tenho 100% de potência, aqui eu tenho 80% ou menos de potência por conta do diluente que eu utilizei, então, pra garantir que a gente vai tirar esse paciente daquela situação de emergência, o soroglicosado é o mais viável. Só que ele é o mais viável, mas ele vai trazer pro paciente uma hiperglicemia. E se ele traz pro paciente uma hiperglicemia, a gente faz controle glicêmico. Após esse controle glicêmico sendo feito, o que a gente vai fazer? Controle da glicemia dele fazendo insulina. Então, toda vez que te solicitarem em uma situação emergencial pra fazer soroglicosado associado a algum medicamento, pense na potência, tá? Esse medicamento pode ser feito aqui ou aqui, mas pense na potência, tá? Então, é errado fazer no soro fisiológico? Não, não é errado. A gente só tem uma perda de potência. É, quantos por cento de potência perde? A gente tem que procurar estudos pra aquele medicamento, naquela concentração que foi diluída, pra gente chegar em uma porcentagem exata, tá? Então, pra gente não ter esses problemas, não terem essas dores de cabeça, é mais fácil eu ter uma diluição em soroglicosado, beleza? Então, basicamente, é isso que vocês precisam entender, tá? O soroglicosado sempre vai ser melhor para diluir medicamento, porque ele não vai fazer a perda de potência de medicamento em relação à solução fisiológica. Já a hiperglicemia, a gente trata com insulina, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.